Música Oi Nikarnians, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz o meu cabelo novo e as tinsas que eu usei. Dessa vez eu usei 5 cores e 4 delas são da Candy Color. Usei a Lemon, outra vez porque eu amo, amo, amo essa cor. Usei a Vicious Blue. Música Que é o meu azul favorito, porque ele tem uma cor diferente, sabe? Um brilho diferente, eu gosto muito. A Aqua, que se tornou uma das minhas cores favoritas e eu só usei um pouquinho dela porque eu quero passar muito ela, tipo, no cabelo quase todo. Então eu usei só um pouquinho dela. Ela é meio que um turquesa, sabe? Aquela cor que a gente não sabe se é verde ou se é azul. Música A Royal Pink, que é um rosa super pink. Música E a Anilina Amarela da Salisil, que eu diluo em água, em temperatura ambiente mesmo. Ponho só um pouquinho de água misturada com um pouquinho de anilina e fica um amarelo super forte. Não era o cabelo que eu queria fazer, mas como eu não podia ficar mais nem uma semana com o cabelo desbotado, foi isso aqui que deu pra fazer. Então eu fiz praticamente as mesmas coisas do que o cabelo anterior. Só que no lugar do roxo, aqui na franja e na raiz, eu usei o azul. Todas as cores eu misturei com um pouco de creme branco pra render mais o tonalizante. E se você quer ver como que eu fiz essas cores, é só continuar assistindo o vídeo. Música 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 Música